A conferência de imprensa com Francisco Cabral e Nuno Borges, os campeões de pares deste MyOpen. Os números estão à vista, sete finais, cinco títulos, já começa até a ser difícil de saber o que dizer. Enfim, uma reação ou mais uma vitória? Acho que foi um bocadinho à base daquilo que eu, pelo menos na minha parte, disse ontem no campo. Acho que temos que continuar a aproveitar o que está a acontecer, não pensar assim muito a longo prazo. Nós estamos-nos a divertir, estamos a jogar bem, os resultados estão a aparecer, portanto não vejo por que colocar algum limite ou por que querer mudar alguma coisa só porque sim. Acho que realmente temos de continuar a fazer o que estamos a fazer e as coisas estão a fluir. Não foi um encontro fácil hoje, não é? Você sabe os primeiros cabeças sérios, talvez o encontro mais difícil da semana. Como é que foi esta final? Sim, eu achei que o resultado pareceu bastante simples, mas foi bastante complicado, com muitos 40-30s e pontos de ouro, que poderia ter facilmente mudado o rumo do jogo, mas acho que nos aguentamos muito bem e acho que merecemos ganhar. Nos momentos importantes estivemos lá, também mais fortes e ao longo do encontro, acho que executamos bem e fizemos por isso. Por isso estamos muito felizes, é o meu primeiro título aqui na Maia, a nível de Challenger, acho que tem um sabor especial para além das duas ou das cinco e das sete finais. Mas acho que estamos aqui a chegar ao final do ano com um saborzinho especial. Linda, recuperando um bocadinho aquela ideia, ok, querem aproveitar obviamente e seguir embalados, mas é fácil lidar com o que se está a começar a criar aqui, esta série de vitórias e de certa forma até uma expectativa geral no vosso sucesso, como é que têm lidado com isso? Eu acho que é mais fácil lidar quando se está a ganhar do que quando se está a perder, parece que às vezes, já aqui um amigo meu dizia que o melhor treino é a vitória, portanto nós estamos a ganhar, eu sinto que estamos a evoluir de torneio para torneio, acho que não só nós, como os que jogam contra nós sentem que nós estamos fortes, que nós somos fortes e as coisas estão a correr bem. Sim, concordo, acho que estamos vindo a aprimorar aqueles detalhes que nos fazem ganhar jogos e cada vez mais estamos a responder melhor e ele a trabalhar um bocadinho melhor à rede, ele a aguentar-se muito melhor de fundo, essas coisas que cabiam, buracos, começam a deixar de agir e conseguimos a ganhar pontos de qualquer maneira, executando o nosso tênis e jogando bem. Então, começa a ser difícil, pelo menos nestes últimos torneios, somos difíceis de bater, porque servimos bem, respondemos bem, só isso dá muitos pontos. Isto é o terceiro em Portugal, dos cinco, por bom temos o mesmo em Braga, mas não custa voltar a perguntar, qual dos três é mais especial? Vocês em Braga disseram que o Braga era um bocadinho mais especial, mesmo sendo o segundo e o terceiro em Braga, este supera Braga em termos de especial? Eu acho que, também já tinha dito isto no início da semana, acho que sem dúvida, ok que em Braga tive um ou outro amigo que puderam ir ver ao longo da semana, mas aqui foi diferente, tive vários amigos, sei que o Pó Nuno é o clube dele pequenino, é um clube que no último ano e meio me recebeu de braços abertos numa fase um bocadinho mais complicada da minha carreira, portanto, sem dúvida alguma, este é o mais especial. Sim, para mim acho que não há dúvida. Não era o título que mais querias, mas ainda assim sabe muito bem, acredito. Sim, acho que também tenho que estar contente pela semifinal de Singulares, acaba por ser um grande torneio, meias e final, são uma catrafada de vitórias para chegar aqui e é olhar para trás também e ver a evolução que foi feita, acho que tem que ver por aí. Não quero começar-vos muito com este assunto, hoje jogaram em casa, o apoio todo do vosso lado, a próxima miniatória da Taça Davis em casa, o apoio estará do lado da equipa. No outro dia perguntei ao Nuno, Francisco, se já se tinham imaginado a jogar juntos no Davis, falavam disso, aproveito agora para te perguntar a ti. Sim, imaginar sim, claro que se me perguntares se eu quero representar Portugal, a minha resposta é óbvia que é sim, é um sonho desde pequenino, ele já teve esse prazer, mas não é a mim que realmente deixe-me perguntar, eu não tenho poder nenhum sobre isso, a mim cabe-me ir para o campo, tentar ganhar os jogos e é isso que eu vou continuar a fazer. Nem temos falado muito sobre isso, mas obviamente que as pessoas de fora gostam de dar nada bem-tight, de costumos. Mas vocês também me falaram disso, é algo que vem impossível, a miniatória já aqui, daqui a uns meses, vocês estão nesta forma que sabemos, veem algo que é provável acontecer, é possível acontecer? Não depende de mim, portanto, acho que não é a pergunta, não sou a pessoa certa para responder essa pergunta. Acho que o que ele quer dizer é, estamos prontos se vier, mas até lá estamos na nossa e estamos a fazer o nosso jogo. E agora presumo que tenham vontade de prolongar esta série de vitórias e sair da maia com dois títulos. Sim, para a semana estamos juntos outra vez, acho que ele lembrou-se de se inscrever, por isso, eu por acaso, ainda eram 11 e eu estava a pensar, se calhar não tínhamos inscrito, mas ele lá fez o trabalho por mim, por isso, sim, é para continuar, é mais uma semaninha, tentar acabar em grande. E Francisco, que tiveste aquele problema no pé, que te prejudicou nos dois encontros, mas sobretudo nos segundos singulares, como é que foi o idade com isso para os pares e como é que será para a próxima semana? Os pares é um bocadinho diferente, já tinha dito que o esforço é muito menor, em termos físicos é menos exigente, sirve menos vezes, que era um dia a mais era a servir, portanto, e tal, está a ultrapassão, não muda. Tem que ser uma curiosidade em relação ao jogo de pares, normalmente as duplas dizem que há uma espécie de chefe entre os dois, vocês têm algum chefe de equipa em campo? Acho que depende dos dias, às vezes há um que assume, às vezes eu engajo-me ali a não saber onde servir e ele vem e diz-me, é ok, parece-me bem. Outras vezes eu digo que sim, quero ali, não sei, acho que vamos vendo, acho que não pode ser sempre o mesmo porque um de nós vai falhar, é muito normal um estar a falhar mais que o outro e não tem que ser sempre o mesmo, por isso é que estamos aqui numa equipa e acho que temos que sentir isso e saber quem é que vai assumir, se não tiver ninguém, aí estamos com alguns problemas, mas normalmente há sempre alguém que assume o controle. acho que a resposta é politicamente correta, para não admitir que eu sou o chefe. Obrigado. Ok, muito bem, obrigado, parabéns.